Agora! É agora! 3, 2, 1! Agora! Peguei a filha! Vitor, nós já encontramos o que a gente estava achando, a montanha russa. Não, você encontrou o que? Encontrou o que estava achando, gente. A montanha russa. Encontrou o que estava procurando. Olha essa montanha russa. Queremos! Queremos! Olha só que a planta é aqui. Queremos! Olha só que a planta é aqui. Uau! Uma esposa gliterosa que você comprou? Que lindo! Vocês dois compraram! Olha! Então vamos lá para a fila para entrar no montanha russa? Sim! Agora nós vamos ali, ó. Vai descer uma ali agora. A ideia é que parou aqui, ó. Vamos lá! Bora lá! Quem é as corajosas aqui, Manoel? Eu! E eu também, né? Sim! Só eu e a Manoel que teve coragem de vir cá, ó. Todo mundo correu. Todo mundo correu na hora que viu a queda, ó. Quem teve coragem de vir, gente? Eu e a Manoel vamos descer aqui. Ó! Bora lá, nós estamos aqui na fila. Olha, gente, agora nós já entramos aqui dentro dessa caverna. Parece uma caverna, ó. Acho que está quase chegando a hora da gente entrar na montanha russa. Aí vai sair ali, ó. Olha o pessoal ali, ó. Olha lá, empirando, tá vendo? Só que primeiro passa aqui nessa caverna. Eu acho que nós já estamos chegando. Olha, gente, está toda agitada. Nós vamos entrar agora. O próximo é o nosso. 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 O nosso? Ok. O nosso é o nosso. O nosso é o nosso. Segura, filha. Eita! Fiquei. Então, bora lá. Bora lá Bora lá mamãe E água fria É agora hein Ah vai descer, vai descer É agora É agora É agora, vamos lá Põe a foto Que linda Que lindo Ai que lindo É agora O que é isso? Ai meu Deus! Ai meu Deus, segura, segura, senhora amada! Ai meu Deus, que desculpa, não peca a telefone agora, será que tem outra descida, meu Deus do céu, segura filha, segura, segura, segura filha, ai meu Deus, segura, 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 Ai, vai ter outra Meu Deus Vai ter outra Ai, ai, ai Vai, figura É agora Filha, segura É agora É agora Cuidado Segura, filha Bora lá Bora lá, bora lá É agora, é agora, filha É agora Segura, segura A cara, gente, a cara dela, gente Segura Segura, filha Segura O que você achou? Gente, que beleza Olha, todo bom lá Não, a gente vai tomar lá toda assim, Tomás Não, agora acabou Eu não vou ter descido Tem não, agora acabou, Manoel Será que tem outra? Meu Deus, acho que acabou Gente, eu tô toda molhada Eu também tô Foi bom aí, filha Gente, eu acho que tem outra descida Nós vamos passar mal Agora, ai meu Deus Vai passar mal Que descida que vai ter agora Ai, agora é o sol, não tô ouvindo A câmera tá toda molhada, gente Olha aqui, gente Acabou Ai, Jesus Ai, meu Deus Onde será que vamos? Vai ter uma rota descida Pelo amor Não era descida Não era descida, gente Olha que lindo Não era descida Não era descida Não era descida Será que tem outra? Será que tem outra descida? Será que tem outra descida? Estamos no escuro Será que é outra descida? Agora acabou Acabou Gente, delícia essa Delícia Tchau 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 Tchau